Legal Quando o Krishna vem com o Ramachandra No momento que ele aparece com o Ramachandra Ele fica um pouco decepcionado Numa característica com o Lakshmana Porque Krishna sempre aparece com seus associados Ele nunca vem sozinho Ele sempre está repleto de associados Sempre está repleto de amigos Só que quando ele vem como Lakshmana Como Ramachandra Isso 25 mil anos anteriores à aparição de Krishna Ele fica muito decepcionado Por quê? Porque ele passa por uma necessidade E ele joga toda a responsabilidade dele Para o Lakshmana E o que o Lakshmana responde? No momento que Ravana vai lá e captura a esposa de Ramachandra E leva ela para a Lanka Ele fica desesperado e ele fala assim Lakshmana, por favor, vá e procure Sita Aí ele fala assim Meu mestre Não consigo Aí ele falou Por quê? Aí ele falou Porque eu fiz o voto de celibato Eu fiz o voto de Ramacharya E eu nunca olhei no rosto da sua esposa Por não contar com respeito a você Eu sempre estou olhando nos pés dela Então eu não sei reconhecer ela Eu posso olhar para ela no meio de uma multidão E ela pode até mesmo me falar Se a primeira mulher na rua que me falar Eu só sinto a esposa de Rama Eu vou acreditar Eu vou trazer de volta para você Então Ramachandra, ele fica completamente irado Ele fica bravo Ele fala assim Poxa vida, como que é isso? Eu estou pedindo para você Para você me ajudar E você foge do seu serviço Você foge do seu Dharma Do seu dever E ele fica muito chateado Então Quando eles voltam Quando a Lila Deixeira, a Matiandra Ela volta para a Golouca Brindava Ela volta para a Baikunta O Balarama, ele fala assim para a Cristian Ele fala assim Olha É o seguinte Se a gente tiver que voltar lá Eu volto Mas agora, dessa vez Eu não quero ser Mais novo que você Eu quero ser sempre mais velho do que você Porque assim você pelo menos vai me escutar Você vai me respeitar Você vai me obedecer E fica mais fácil de realizar Minhas Lilas Minhas atividades com você Aí Cristian fala Tá bom Então tudo bem Então se a gente vai voltar Então quando a próxima vez que a gente voltar Que a gente vai voltar na pronta Como Cristian Balarama E Shri Brindava A gente vai voltar Só que a gente vai voltar o seguinte Você vai assumir o papel E eu vou ser o coadjuvante E Balarama fala assim Como assim eu vou assumir o papel? Ele fala É, o papel é de chato Você assume Eu vou pra procurar O bom fica comigo Eu cuido Eu não sou o rei, né? Eu vou pra disfrutar Eu vou pra curtir Você faz o que você bem entender Então quando o Cristian Ele vem como Balarama Como Balarama aparece Existe uma discussão filosófica aí Porque tem pessoas que consideram Que Balarama Ele nasceu um ano antes de Krishna Ele nasceu um ano antes de Krishna Porque eles consideram que existe uma estrela Que dá uma condução Que dá exatamente que Balarama Ele é um ano mais velho do que Krishna E tem outros acharás como Diva Goswami Que eles defendem que Balarama nasceu uma semana antes de Krishna Por isso que a gente celebra o Balarama de Ayanta E Balarama por Nima Que é o dia do aparecimento de Sri Balarama Uma semana exatamente antes da aparição de Krishna Então Balarama está nascendo amanhã Daqui uma semana é o dia do nascimento de Krishna Que Krishna apareceu há 5 mil anos atrás Então basicamente com isso Baseado nesses cálculos Os Goswami de Vrindávola Eles deram essa conclusão Que Balarama aparece amanhã no dia da lua cheia Na lua cheia de amanhã Então no momento do nascimento de Balarama Existem alguns milagres Primeiro, o primeiro grande milagre É a transfusão de feto Porque que acontece o seguinte Os pais de Balarama são Deva e Vasudeva Certo? E quando Vasudeva Ele injeta, vamos dizer assim Dentro do ventre de Deva aqui Naquele momento Krishna, ele pede pra Yogamaya, Durga Devi Ele fala assim Olha, eu preciso que você intervenha Porque Krishna gosta de assumir Ele gosta de ter essa coisa O papel principal tem que ser o meu agora O meu passatempo tem que ser o mais interessante Então tira Balarama do ventre de Deva Que coloca no ventre de Rohini Em Gokula E Rohini, ela é a segunda esposa de Vasudeva Então, nesse momento Balarama, ele fala assim Opa! Então eu já vou nascer em Gokula? Ele falou Vai, você vai nascer em Gokula Então nesse momento Yogamaya, Durga Devi Mãe divina Ela vem Ela pega Sri Balarama E leva pro ventre de Rohini Ela faz uma transfusão de útero Não é? Interessante Quando Balarama, ele nasce em Gokula Gokula já tá em festa Gokula tá celebrando Tá todo mundo feliz Por quê? Porque essa semana É uma semana muito especiosa Primeiro, é a semana do Jolanayatra É a semana onde Eles por uma semana Eles passam Os Vrajavas Os residentes de Vrindavan Eles ficam brincando Com o Radha e Krishna no balanço Então quando acaba o Jolanayatra O desespero do Vrajavas É tão grande Que ele fala assim Pra onde que eu vou fugir? Pra onde que eu vou fugir? Mas Krishna, ele é tão misericordioso Que ele reacende novamente A tátua E também a raça A verdade e a doçura No coração dos Vrajavas Reacendendo Novamente Os passatempos transcendentais De Radha e Krishna Com o Balarama Com o nascimento de Balarama Então Balarama Ele nasce exatamente No último dia Do Jolanayatra E ele nasce também Na semana do Aksharbanda Que é aquela semana Onde a gente amarra O Raksha Que chama Que é uma Como se fosse Uma linha Que você amarra Celebrando Você é meu amigo verdadeiro Você é meu amigo verdadeiro Por quê? Por que que Balarama Ele aparece nesse momento? Porque Balarama Ele é a manifestação das raças Balarama Ele é a manifestação Do Guru Balarama Ele é a manifestação Do irmão perfeito Então vai ter momentos Na história de Krishna Que você vai ver Balarama Como o melhor amigo de Krishna Vai ter momentos Que você vai ver ele Como o pai de Krishna Você vai ter momentos Que ele vai assumir Uma posição de neutralidade Vai ter momentos Que ele vai assumir A posição do Guru de Krishna E isso É por que Por que que Balarama Ele é tão especial? Porque quando Krishna Ele fala O famoso verso Sempre que há um declínio Na prática religiosa Eu mesmo apareço Quando ele está falando Esse verso Muitos Goswami de Vrindavana Reconhecem esse verso Como ele glorificando Também a Balarama Porque ele está Reestabelecendo o processo De Balarama Então Balarama Ele é a manifestação Do Guru perfeito Balarama Ele é a manifestação Do Ad Guru Guru Tatua Do primeiro Guru Por isso que a gente fala Akanda Balarama Nityananda Ikeraguru Nain Que a posição De Guru É que A posição de Balarama É que ele é o eterno Guru Ele é o eterno Mestre espiritual Então ele é a manifestação Dessa energia Do Mestre espiritual Então no momento No momento Que Balarama Ele nasce No momento Que Krishna nasce Por que Que tem essa discussão Porque no Garga Samhita E também no Shreemad Bhagavatam É explicado Que a cerimônia De Anaprasana Que é a cerimônia Do nascimento Que vai dar o nome E também Que dá os grãos Para tanto Krishna e Balarama Elas ocorreram juntas Elas ocorreram No mesmo dia Elas ocorreram No mesmo momento Então Tem uma descrição Que fala que A diferença de idade De Krishna e Balarama É apenas de nove meses Mas Por que que Balarama Ele aparece? Primeiro Porque Alguém tem que fazer O trabalho sujo Alguém tem que vir Nesse mundo Para ensinar Como aliquilar A luxúria A ira A cobiça A vareza A loucura E a inveja Krishna Ele mata Diversos tipos De demônios Diversos tipos De Entidades Mas Krishna Ele mata Por quê? Por prazer Por diversão Por brincadeira Por quê? Porque quando Krishna Ele se estabelece Quando Krishna Ele participa De atos heróicos Ele sente muita felicidade Quando Krishna Ele participa Das atividades Transcendentais Ele sente muito prazer Ele constantemente Ele quer ouvir Ele quer Ele quer Escutar novamente Ele quer entender Tudo aquilo Que ele está passando Aquilo que ele Está realizando Então Balarama Alguém tem que fazer O trabalho sujo Alguém tem que fazer O trabalho difícil Se você vê Constantemente Balarama Ele é colocado Na parede No Shirmat Bhagwat A gente vê Diversas vezes Como Balarama É colocado na parede Tchau